Música Estamos na rua Sucuri, no setor Jaó, rua que passa em frente ao antigo aeroporto de Goiânia. O movimento de carros de passeio, motos e de caminhões aqui é intenso. A situação fica ainda mais complicada porque tem a rua da divisa, que liga a rua Sucuri à BR-153, na altura da entrada para o conjunto Caixara. A rua da divisa é usada como desvio por motoristas e caminhoneiros que saem da BR-153 para pegar a Avenida Perimetral Norte e rodovias estaduais que vão para Nerópolis ou Goianira. Além dos congestionamentos da rua da divisa, o tráfego intenso de veículos assusta quem precisa passar por essa rotatória. Aqui é um verdadeiro salve, se quem puder. Música Esse professor aposentado passa pelo local todos os dias para levar a neta até a escola. Osni reclama da confusão e da falta de respeito por parte dos motoristas. Você quer ver 6 horas da tarde, um verdadeiro horror, você quer ver 7 horas da manhã, dificilmente eu consigo passar aí. Mas o caminho... Olha aqui, o André vai mostrar para a gente, olha a fila de veículos e muitos caminhões, né, Seu Osni? É verdade, olha a quantidade de carreta. O que é que eu reivindico? Eles colocaram uma placa na entrada, já é top, proibindo essas carretas de passar nesse local. E aí, tanto quem está vindo do aeroporto ou indo para o aeroporto aqui, muitos passam no meio da rotatória, né? Não respeita a rotatória, em hipótese alguma. Olha aqui, ó, vou mostrar mais um caminhão. É isso aqui, né, Seu Osni? Olha aqui pra gente. É pura verdade, tá vendo aí, ó? Tá vendo a gente filmando, talvez ele vai tentar contornar, mas não consegue. Exatamente, mas se não ele não contornava em hipótese alguma. Quer ver? Pode olhar essa carreta aí também. Olha aí, ó, mais uma carreta. Mais um caminhão aí, ó. Alguns conseguem contornar, mas isso porque tá vendo a gente filmar aqui, né? Não, mas é lógico, se eu não estivesse filmando, passava por cima da rotatória. Quem vem da BR-153 não reduz a velocidade para entrar na rua Sucuri. Na hora de pegar a rua da divisa, muitos motoristas preferem passar por cima da rotatória, ou até mesmo entrar pelo lado contrário. Em pouco tempo do local, nossa equipe flagrou vários motoristas, desrespeitando as regras de trânsito. Os motoristas de caminhões parecem ignorar a rotatória, que é feita de tachões. Olha o que aquele caminhão vai fazer. Olha aí, vem na contramão. Olha aí, o caminhão, a carreta vem na contramão aqui, ó, o isco de uma batida. Meu Deus, olha isso aí. Olha esse flagrante aqui, ó. Além de fazer a conversão aqui mais rápido, olha a confusão que virou lá, ó. Ou seja, vem na contramão, seus níveis. Isso aí não existe, né? Ainda bem que vocês mostraram, uma carreta de grande... Olha aí, mais um caminhão também passando por fora da rotatória. É um verdadeiro absurdo, né? Vem aqui seis horas da tarde, vem aqui seis horas da tarde. O trânsito fica daqui até no Corre Botafogo, garrafada aí, tá? Uma amiga da Sátila estava passando de moto pela rotatória, quando foi atingida por um carro. O motorista não teria reduzido a velocidade ao passar pelo cruzamento. Ela estava vindo BR, sentido já, ó, ela parou aqui no pare, mas o outro carro que estava vindo não respeitou a sinalização, passou por cima da rotatória e bateu na moto dela. Ela estava parada normal aqui na placa, né? Normal. Graças a Deus não sofreu ferimentos graves, mas ela teve um prejuízo na moto e ferimentos leves, né? Eles não respeitam a sinalização e nem a vez, e como não tem sinaleiro, aí fica aquela coisa de louco aqui, né? Esse cruzamento fica bem na Avenida Sucuri, onde muitos veículos vêm do centro de Goiânia, passam aqui por dentro do Jaó e seguem ali. Lá nos fundos fica o antigo aeroporto de Goiânia. Quando desce aqui, ó, é a Rua da Divisa, que liga aqui o setor Jaó até a BR-153. Olha aqui a confusão que a gente vai ver, né? Vários veículos vindo aqui, agora que eles estão vendo a gente filmar, eles fazem o contorno normal aqui na rotatória. Mas olha o movimento de veículos vindo lá da BR-153 com destino aqui ao antigo aeroporto de Goiânia. O problema é que muitos motoristas não param. Tem uma placa lá naquela esquina, mas ninguém para. Pode observar que ninguém para naquela região. Os veículos que vêm aqui nessa direção também, olha aqui, do jeito que eles vêm, apesar do sinal de pare estar bem assim apagado aqui, ó, nem todos param. E é justamente nesse momento que a gente vê o perigo aqui no cruzamento. A situação é tão complicada que a gente vê, olha aqui, André, vários pedaços aqui, ó, desses tachões que já foram arrancados pelos veículos que passam aqui. E até a câmera de segurança de monitoramento que ficava aqui, ó, foi arrancada por um caminhão. Segundo os moradores e comerciantes aqui, o caminhão bateu aqui, ó, acabou quebrando a tubulação que firmava aqui a câmera de segurança. Então a câmera de segurança aqui foi arrancada. Aqui a gente vê, olha aí, os caminhões chegam, eles nem param. Isso com direção, aqui é o antigo aeroporto, daqui eles pegam a Avenida Perimetral Norte, ou rodovias como a GO 080, saída para Nerópolis e também até saída para Trindade e também Goianira. Olha aí, ó, o caminhão passou aqui fora da rotatória. Olha aí, ó, passou fora da rotatória. E isso aqui acontece a todo momento. É justamente nesse momento, quando os motoristas vêm, passam aqui por fora da rotatória, né, que acabam batendo nos veículos que estão vindo aqui da rua da divisa. Nem todos fazem o contorno correto aqui, né? Não, não. Olha ali, ó. Quem vem de caminhão, geralmente não faz a rotatória. Olha lá, o caminhão vai fazer no meio da rotatória. Isso, por isso que acontecem vários acidentes. Isso é comum aqui? Comum, com frequência acontece. Aí o motorista vai passar por dentro da rotatória e acaba batendo em quem está vindo da BR. É isso aí, isso que acontece às vezes. E o movimento aqui é muito grande, né? É muito grande, geralmente na parte da manhã e à tardezinha, o movimento é bem alto mesmo. E as batidas acontecem pela imprudência mesmo, né? Sempre pela imprudência. Então você já viu mais envolvendo carros, motos? É, carro, moto, ou carro com carro. Às vezes por falta de sinalização, às vezes não dá certo o pessoal, entendeu? Faz os contornos sem dar certo e... É uma rotatória perigosa essa aqui? Bem perigosa. Para piorar o problema, não tem faixas de pedestres e o sinal de pare no asfalto praticamente desapareceu. Os tachões da rotatória estão se soltando por causa dos veículos que passam pelo cruzamento. Na rua da divisa, tem até uma placa de pare que é ignorada pelos motoristas. Quem convive com o problema do cruzamento diariamente e assiste os acidentes, sugere a implantação de redutores de velocidade e até fotossensores para tentar inibir os motoristas apressadinhos. Porque a solução seria colocar um semáforo. A solução seria essa. Um sinaleiro aqui? Exatamente. Porque aí o pessoal para. Aí o pessoal para. Porque do jeito que está aqui, salve-se quem puder, né? Não, não. Esse aí é um dos maiores absurdos que você possa imaginar. Aqui tinha que colocar um sinaleiro, faixa de pedestres e diminuir o tráfego de caminhões. Precisa melhorar a sinalização aqui. Precisa melhorar a sinalização aqui.